Receita de hoje, vocês já estão vendo aqui, é um pão de ló, pessoal, com apenas três ingredientes, é isso mesmo, olha, ele tem três ingredientes, ele não vai fermento, ele não vai farinha de trigo, ele é um pão de ló profissional, mas tu faz com a batedeirinha da vovozinha, que é ela que tu tem em casa, aquela bem velhinha, a minha já tá da idade do nosso casamento e eu faço com ela, então é bem simples de fazer, e uma massa fofa, compacta, pessoal, que olha, nunca vi massa igual, super úmida, é de apaixonar, então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, vocês estão se vendendo ao canal Receita em Casa, eu sou João Pedro e a receita de hoje é top das galáxias, que é com apenas três ingredientes, é um pão de ló, que é uma delícia, sem fermento, sem glúten, não vai farinha de trigo, olha o que tem de bom nessa receita, amor. Top, né, amor? Top demais, olha, então se vocês gostaram do que já viram, se inscreve nesse canal, porque aqui tem seis receitas por semana, ah não, agora é cinco, né, amor, de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, ativa o sino, deixa o like, comenta, ou vou botar no like, porque o like é muito importante, deixa o like pra impulsionar esse vídeo bem longe, tá? Agora a quarta coisa, compartilha no grupo da família e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba a receita em casa oficial, esses ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, amorzinho, mostra os nossos ingredientes. Lembrando que a nossa xícara é de 200ml, eu tenho uma xícara de açúcar refinado, obrigatoriamente refinado, e todos esses ingredientes aqui vão ser peneirados, tá bom? E duas xícaras de amido de milho. A minha xícara é de 200ml, que nem eu já falei, eu encho ela e passo a faca em cima assim pra dar bem certinho, tá bom? Aqui eu tenho seis ovos, ó, seis unidades de ovos, e uma forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. E aqui eu já vou arrumar a forma. E a nossa forma aqui, eu cortei um papel manteiga do tamanho da forma, um pouquinho maior, tá? E a gente vai dobrar, é lá no meio aqui, ó, é bem simples. Vai dobrar, é lá de novo, ó, dobrou duas vezes. Agora a gente dobra assim, ó, vocês estão entendendo, tá entendendo, amor? Aham, tô sim. Dobra assim, e dobra assim, ó. Daí que vocês vão olhar aqui por fora, ó. Ah, João, mas ficou tudo torto assim, ó. Não, pessoal, tá bem certinho. A forma, todas as formas, ela tem esse sinalzinho aqui, dá bem pra ver, né, Mar? Deixa eu já aproximar aqui. Aqui, ó, esse sinalzinho, ó. Vai um monte de risquinho, tem sinalzinho no meio, ó. A gente vai colocar aqui, ó, e vai pegar uma tesoura e cortar aqui, ó, contornando a forma. Que interessante. Não, e olha só a mágica, claro, ó. Abre aqui. Olha só esse daqui. O que tu acha, amor? Ah, amor, perfeito. Top demais. Ah, tá untada com margarina no fundo ali, tá bom? Pra não ter perigo. E é só no fundo que a gente unta, porque a gente quer que essa massa grude nas laterais. Como assim, João? Tu quer que essa massa grude nas laterais? Claro, pessoal, como é uma massa que não é fermento, a base dela é só a ar. Se untar nas laterais, geralmente o bolo vai baixar no meio. E se a gente não untar, ele vai grudar e vai criar uma parede e ele vai se estabilizar, ele vai ficar retinho, tá bom? Então essa é a dica de milhões, ó. Mas essa é a dica do papel. É incrível. Eu passava trabalhando pra untar esse papel no forno. É, não é fácil, não, mano. E agora, ó, untei só no fundo, ele grudou ali. Agora a gente vai bater os ovos, tá, amor? E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é bater esses ovos aqui por 5 minutos. E tem que bater por 5 minutos, porque a gente vai colocar ar nos ovos, tá bom? Bom, já bati por 5 minutos. Agora a gente vai pegar a peneirinha aqui e o nosso açúcar refinado. Que eu refino esse açúcar no liquidificador, não. Pode ser o comprado, é mais fácil, mas assim é mais em conta também. Coloca todo o açúcar aqui, ó. E agora é só peneirar todo o açúcar aqui. Aqui é muito bom peneirar pra não ficar nenhuma pedrinha de açúcar, nada, tá bom? Pra desmanchar tudo. Ó o porquê que é bom peneirar, olha. Quanta pedrinha porque eu bati no liquidificador. Então é muito importante, tá? Agora a gente vai bater por mais 10 minutos pra colocar mais ar aqui, tá bom? E aí pessoal, olha só que massa linda. Não, que top, olha só uma espuma. Com apenas 6 ovos e 1 xícara de açúcar, a gente tem esse olvor de massa aqui, esse olvor de ar concentrado. Então olha, top demais. Agora a gente vai colocar o amido de milho e lembrando, se quiser colocar um saborzinho, dá pra colocar uma colher de chá de essência de baunilha também que vai ficar bem bom, tá? E antes de preparar a massa do nosso bolo, do nosso pão de ló, a gente já vai ligar o forno a 180 graus, tá bom? Agora volta aqui, amorzinho. E aqui, peneira entre ação de novo. Não coloca toda a xícara de amido de milho. Ó, sobrou um pouco assim, ó. A gente peneira aqui. Vai dar em três partes, tá bom? Peneira tudo aqui em cima. O amido geralmente não vai sobrar nada, né? E agora com um fuê, necessariamente um fuê ou a pazinha da batedeira. A gente vai só envolvendo essa massa aqui, tá? Pra não perder o ar, assim, ó. De baixo, pega assim em cima, vai pra baixo e sobe de novo. Ó, em cima, vai pra baixo e sobe de novo. E vocês viram também que não precisa ser uma batedeira planetária. Pode ser aquela batedeira da vovó mesmo que funciona. Não precisa ser batedeira nova. Só tem que ter paciência, bater aqueles tempos iguais que eu falei ali que vai dar tudo certo. Ó, já envolvi o amido aqui. Agora eu vou colocar todo esse restante de amido. E vou colocar mais um pouco dessa xícara aqui, tá? E agora é só peneirar de novo, sempre espalhando. Não peneire só no centro do bol aqui. Vai espalhando o amido, tá? E agora vai envolvendo de novo. Pega em cima, vai até embaixo e sobe de novo. Suavemente. Não precisa ter pressa, tá? Ó, já misturei tudo. Agora a gente vai colocar o restante do nosso amido. Pode colocar todo aqui na peneira, ó. Sobrou. E agora é só peneirar muito bem aqui. Vocês viram, né? Dividem em três partes que dá super certo. E o mesmo sistema que ele começa em cima, vai até embaixo e sobe de novo. Como se fosse fazer só um círculo assim, tá? E a roda gigante do pão de ló, né, amor? Uhum. Já misturou bem. Olha essa massa aqui que parece uma espuma, né, amor? Olha só que lindeza. Olha só isso aqui. É um creme, uma espuma, sei lá o que é, mas é a coisa mais linda do mundo. Agora a gente vai pegar a forma, aquela, né? A gente só untou no fundo, colocou papel manteiga. Coloca ela aqui e coloca a massa toda ali dentro. Olha só, olha só. Crespo. Vai caber esse daí, amor? Cabe, cabe. Acho que cabe. Se ficar um pouquinho no fundo assim, ó, mal misturado, dá uma misturadinha aqui que já resolve o problema, tá? E agora é muito simples. A gente vai dar três batidinhas aqui pra sair o ar, tá? Quatro, cinco. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos, tá bom? Mas fiquem cuidando, façam o teste do palito, da faca, do que você tiver aí. Olha o tamanhão desse pão de ló, pessoal. Top demais, meu Deus. Vamos desenformar ele. Passei uma faca lisinha nas laterais dele. Vou largar aqui. E vamos puxar. Olha só, amor. Olha aqui. Olha a técnica. Que profissional. Olha a técnica. Meu Jesus. Não. Que bom fácil, pessoal. E profissional, né? Isso que é o mais importante. Vocês devem estar loucos pra querer ver ele sendo cortado, né, amor? Acho que o pessoal tá, né, amor? Ah, com certeza. Então a gente vai tirar aqui. Porque esse daqui deu muito alto, passou da altura da forma. Olha, cresceu muito, né, amor? Cresceu. A gente vai tirar a tampinha aqui. A gente vai tirar aqui. E olha só essa massa, amor. Que profissional. Chega pertinho, porque eu quero mostrar o barulho que ela dá da humidade. Dá pra acertar, eu acho, né, amor? Muito, muito. Vamos arrumar ela pra tirar uma fotinha dela também. Amor, que receita top. Ficou mais úmido que o tradicional da farinha de trigo, né, amor? Não, amor, eu tava te falando, né, só quero esse agora. É, agora não pega, agora só quer esse. Não, mas esse daqui é bem bom, bem fácil de fazer. Olha, é mais fácil ter que a farinha de trigo. E mais gostoso. É. Parece que passa mais confiança ali no misturar. Como a amida é bem levezinha, né, amor? Tu vai sem medo ali misturando. Você diz, mancha na boca, achei uma delícia. Olha essa massa compacta, não é vazada. Aquela massa, assim, cheia de buraco, não. Ela é fechadinha, fechadinha, úmida, pessoal. E é só montar. Montar eu não vou ensinar pra vocês, mas é muito fácil. E tem um monte de vídeo na internet, né, pessoal? Bora rechear, né, amor? Bora rechear. Então, olha, muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! E aí